Boas pessoal, hoje tenho aqui algumas baterias de lado top que estão estragadas e com defeito. Eu vou utilizá-las para vos mostrar como abrir e retirar as células e verificar se elas ainda estão em funcionamento. Para abrir, eu comecei a começar pela zona de carga, onde tem BMS, porque tem mais espaço. Nós podemos ligeiramente bater com o martelo só para forçar a entrada da chave na ranhura, mas tenham cuidado, nunca batam diretamente nas células que estão no interior. Quando colocarem a chave na ranhura, verifiquem se não estão a pressionar a célula. Evitem ao máximo danificar a célula com a chave. Isto é um processo lento, pode demorar algum tempo, principalmente quando não conhecemos a bateria. Depois que conhecermos a bateria, será mais fácil saber onde é que estão as ranhuras. Por exemplo, aqui como vemos, é lá por cima, então eu vou forçar com a chave por cima, deste modo evite também fazer pressão sobre a célula. O único perigo destes processos é exatamente danificar ao ponto de ela explodir, por isso esse é o cuidado. O outro cuidado, que é a chave dor, é não fazer curto-circuito na célula, ou seja, fazer com que ela veia do seu positivo ou negativo, porque assim a sua corrente vai circular dentro da mesma e vai aquecer ao máximo e provavelmente explodir. Esse é o grande perigo. Assim que nós conseguimos abrir, vamos tirar o pack de células e vamos passar para o seguinte processo. Em primeiro lugar, vamos tirá-las em pack de 2, que é mais fácil e para evitar o tal curto-circuito, começamos por um lado e vamos tirar, ou seja, negativo ou o cabo positivo, que está ligado a BMS. Eu estou a usar um alicate metal, é seguro. Assim que nós tivermos os packs de 2 em 2, vamos tirar o resto das pedigas de níquel, fazer uma limpeza na célula, tirar alguns plásticos e adesivos. Eu vou mostrar esta segunda bateria só para verem como é mais fácil e foi muito mais rápido abrir, também para reforçar um bocado o processo. Convém tirar primeiro o positivo, depois tirar alguns cabos de controle. Vamos separá-las em uma. Vamos fazer a limpeza em tirar os plásticos restos de níquel com a ajuda do alicate. Vamos fazer a limpeza em tirar os plásticos restos de níquel com a ajuda do alicate. Ok. A próxima. Se o processo será verificar se há algum dano muito grave na célula, ou se o próprio plástico está danificado e acaba por ser inseguro, então ou nós trocamos o WAP ou simplesmente jogamos fora. Primeiro vamos verificar a tensão de cada célula, e neste caso 2.3 está bom para fazermos a carga. Este pack está excelente, provavelmente nem tinha nenhum defeito, ou foi mesmo a ver a MES que falhou. Nesta célula já vai existir defeito com o V1.2. Não está má, a célula está boa, mas o que vai acontecer é que ela não vai conseguir carregar com a voltagem tão baixa. Eu vou-vos mostrar um truque simples para fazer o carregamento dessa célula. Não é muita quantidade perfeita de lançar grande carga sobre a célula, mas vai fazer com que ela carregue. Este é um método rápido, existe outra forma de fazê-lo lentamente, ou se vocês tiverem um carregador específico consiga fazer isso, ótimo. O processo consiste em usar uma célula boa que tenhamos carregada. E atenção, é muito importante, vamos colocar o positivo no positivo da outra célula, o negativo com o negativo da outra célula. Isto vai fazer com que seja carregada durante alguns segundos, ok? E desta forma vamos conseguir carregá-la. O grande problema que encontramos nas baterias com defeito é isto. De zero voltagem, ou seja, a carga não passa, não tem nada. E estas são as primeiras a ir para o lixo. Existe uma maneira de recuperá-las, mas não é seguro e eu prefiro, ou seja, joguem fora. E vamos carregar todas as nossas células. Assim que elas saírem vão ter volta de 4, volta de 2 voltagem. Depois de uma semana vamos verificar se existe algum vazamento. Como vêem algumas células são ótimas, 4.1.8 e há umas que 3.9, ou seja, perderam um pouco de carga. Neste caso estas já estão há mais tempo e têm danos. Como eu disse, se encontrarem este tipo de danos ou ferrugem joguem fora, não vale a pena estar a arriscar. Pronto, depois deste processo podemos armazenar. Simplesmente para armazenar o concelhado não seria 4.2. Mas isto foi necessário para verificar a qualidade das baterias. Espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, inscrevam-se no meu canal. E obrigado por assistirem até ao fim.